Olá, meu nome é Eduardo, sou parceiro fotógrafo do Quintandar. Vou mostrar um apartamento de três dormitórios, tendo três suítes, aqui na rua Luiz Ferreira da Silva, no Barro Anchieta. Aqui é a sala de estar, com piso de madeira, painel para a TV. Aqui temos uma varanda, bem ampla. Toda em vidra assada, com tela de proteção. Aqui é a sala de jantar, com mesa, cadeira. Um balcão aqui no final. Aqui o corredor para os quartos, aqui a primeira suíte. Também tudo com piso de madeira. Aqui temos o banheiro da suíte, box de vidro, chuveiro a gás, pia, espelho. Passando aqui temos a segunda suíte, com piso de madeira, armários planejados. Aqui é o banheiro da suíte, pia com gabinete, ducha a gás, espelho. E aqui é a terceira suíte. Logo aqui temos o banheiro dessa suíte, com pia, gabinete, espelho, box de vidro, ducha a gás. E aqui é o quarto da suíte. Está com móveis planejados, cama, armários. E aqui temos uma laranja da suíte. roda com tela de proteção, uma bela vista. Passando aqui na sala para a cozinha, aqui a gente tem um lavabo. Rimpia, espelho, excelente acabamento. E aqui é a cozinha, com móveis planejados, bancada, com banquetas, geladeira, forno. Uma excelente cozinha. Fogão com cooktop. Purificador de ar. Torneira. E aqui temos a área churrasqueira e a área de serviço. Aqui temos a churrasqueira, balcão. E aqui a área de serviço, tanque, máquina de lavar, aquecedor a gás. Aqui tem um armário, a dispensa. Remóvel disponível no site do Quinto Andar, para agendamentos, consultar o site.